Sérgio! Oi! Tudo bem? Bem-vindos! Que honra! Gente, a hora que ele entrou na passarela, a mulherada, foi a loucura! Eu fiquei sabendo que ele é totalmente diferente do Radamés, né? Do Ramsés! Do Radamés, né? Do Ramsés! Cortou a entrevista, edição! Malhadão, sem camisa, não te acanhou esse papel, né? Nem um pouco! Eu sabia que eu estava contando uma história que é uma das histórias mais conhecidas da humanidade, uma história riquíssima, um personagem também de uma riqueza incrível, de uma complexidade sensacional, tudo que todo ator quer, né? Então, não tive medo nenhum! Novela virou filme! Poxa, só tenho a comemorar, agradecer a Deus, ao público, pela recepção da novela e do personagem, estou muito feliz! Você esteve lá no Egito, né? Como é que foi a sensação? Fiquei um ano vivendo essa história, daqueles cenários maravilhosos da novela, e aí eu me dei de presente, e para o público também, porque eu compartilhei tudo no meu canal do YouTube. Estamos em Luxor agora, uma cidade que fica próxima do Cairo, mas é bastante diferente, menos caótica, com menos trânsito, sem poluição. Egito, por Sérgio Maroni, vocês vão poder acompanhar a minha viagem inteira, porque foi um presente que eu me dei, eu me senti na obrigação de compartilhar isso com o público que acompanhou muito a novela. A cultura, a riqueza. A cultura, a história daquele país, também tem praias lindas, eu não sabia que o Egito tem umas praias incríveis. Então, assim, poder vivenciar isso, depois de ter vivido durante um ano essa história, naqueles cenários, e poder ver a fidelidade e a delicadeza do pessoal, do figurino, do cenário, assim, com a realidade, porque as coisas estão lá em pé até hoje, há 4 mil anos os templos estão em pé, e você poder ver tudo isso foi fantástico. Aqui a gente tem uma pedra de mármore que era utilizada para fazer sacrifícios de animais, era aqui que eles matavam os animais para oferecer para os deuses. Agora vem outro filme, diz que vem 4 esse ano, e um deles você vai dublar, né? Jovem Messias, eu depois de fazer o Ramsés, aquele vilão inescrupuloso, eu faço agora José, pai de Jesus Cristo. E, gente, ele vai virar apresentador, já é apresentador, já te vi apresentando, mas eu quero saber desse projeto. É um programa para a Rede Record, um programa bastante ousado para a Rede Record, eu diria, porque é um programa, tem uma pegada de reality, mas tem também uma pegada de variedade. Não dá para definir, eu não sei ainda definir ele muito bem, porque é um projeto, é um formato de um programa que não existe, então a gente está desenvolvendo. Não posso adiantar muita coisa, porque eu apresentei agora para a Record a ideia, eles gostaram, pediram alguns ajustes, a gente está fazendo esses ajustes, vai reapresentar. Aí, quando estiver tudo certinho, eu prometo que eu conto para vocês. Que legal. Sempre quis ser apresentador ou amadureceu agora essa ideia? Sempre quis, eu já tive algumas oportunidades, apresentei o Miss Brasil ao vivo duas vezes na TV Bandeirantes, apresentei um programa chamado Florestabilidade no Futura também. A gente quer saber que dia que vai ao ar, já tem? Não tem ainda, primeiro tem que estar o formato pronto para depois ver onde ele se encaixa melhor na grade. Parabéns, ele merece. Ator bom, bonito, bom, peraí, ator, galã, simpático e agora apresentador. Arrasou, Maroni. Obrigado. Olha a intimidade, Maroni, como é que está o coração? Eu estou aqui brincando, depois eu levo uma... Está namorando, fala para o Nelson Rubens. O coração está totalmente entregue ao trabalho nesse momento. Não está namorando? Estou apaixonado por esse projeto que eu estou desenvolvendo. Ele não vai contar, ok, ok, Nelson, ele não vai contar, a gente descobre a curiosidade. Estou aqui. Se eu não tem quase nada, bom. Vai, vai, vai. Já está aqui. Vamos lá. Obrigado.